E fala aí, aqui é o Agli e hoje bora ver o novo mapa do Zelda no Among Us Então, se liga só, hoje eu vou estar vendo com vocês aqui, ó, esse novo mapa do Zelda aqui, véi Se liga só, como é que tá esse mapa aqui, ó A gente clica no mapa aqui e não vê nada, véi A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar como impostor Véi, comenta aí se vocês também chamavam o Link de Zelda a primeira vez quando vocês viram esse jogo, véi Pois é, quando eu era mais novo, quando eu ia jogar o Zelda, no caso o jogo do Link, eu chamava o Link de Zelda, véi E se liga só, se vocês quiserem saber como é que joga esse mapa aí, vê o vídeo até o final sem pular parte nenhuma Então, bora bater o rolê aqui, bora ver o que tem nesse mapa aqui Será que é um labirinto, véi? Até então parece que ele não anda num lugar não, véi, ó Aqui não tá indo mais pra lugar não, só tá indo aqui nesse labirintuzinho, ó Caraca, que viagem, véi, imagina aí esse mapa online, como é que ia ser? O cara impostou, passa a vala no cara aqui, vem outro aqui, daqui que ele vem, que ele sai aqui, ó O cara já ia achar lá embaixo, já, véi Ó, aqui até então não tem nada, só tem esse maluco aqui pra gente passar a vala Opa, será que esse buraco aqui entra? Entra não, véi Ó, tem isso aqui, aquilo ali será o que que é? Bora ver lá embaixo o que que tem, véi, nesse mapa aí Será que dá pra ir reto aqui? Não dá, bate ali Beleza, lado esquerdo ali, eu já achei, né Já andei pelo ali, ali em cima Bora pro lado esquerdo aqui embaixo pra ver o que que vai ter O que que é isso aqui, bicho? Véi, vocês comentam aí qual o melhor Zelda que vocês acham, véi, que vocês já jogou, beleza? Um dos que eu já joguei, que eu já zerei também, foi Zelda Alcarina of Time Vocês comentam aí também o que você já jogou e o que já zerou, beleza? E se não zerou, comenta o que vocês acham que é o mais top Deixa eu ver aqui, ó, tem um cofre aqui Véi, vocês comentam também baseado em qual Zelda que tá esse mapa aqui, véi Eu não tô lembrado de Zelda ter um mapa desse aqui, não, véi Pode ser que tenha lá do... de um console, tá ligado? Mais antigo, porque até então O que eu joguei, Alcarina of Time Era no Nintendo 64 E esse daqui, eu acho que é aqueles mais antigos, né, véi? Bora ver o que que tem aqui Ó, tem uma missãozinha aqui, mas eu sou impostor, né? Bora ver Deixa eu ver aqui do lado aqui o que que tem É, o mapa é esse daqui, véi Só tem essas partes aqui, ó Caraca, muito massa isso aqui, véi Ó, passar valendo esse cara aqui E bora entrar na tubulação aqui pra ver se a gente acha algum lugar secreto, véi Vou vim pra cá Ó, até então eu pensei que aqui, ó, véi, nesse canto aqui, ó Dá pra gente ir Pode ser que o mapa seja expandido pro lado esquerdo ali, né? Que aqui, ó, se vocês prestem atenção, tem isso aqui Pode ser que o mapa cresça mais pra aí, beleza? Então, só tem pra PC Mas assim que sair pra Android, eu vou tá trazendo Vocês comentem aí se vocês querem, beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam É nóis e fui Valeu!